Eu já abordei o tema, mas vale o repeteco. Um veterano no combate ao tráfico internacional de entorpecentes me afirmou o seguinte, todas as vezes que você souber que houve uma apreensão de uma tonelada de drogas, pode aplaudir de um lado e chorar de outro. As forças do bem, o policiamento, conseguem impedir apenas cerca de 10% do tráfico. O grande vilão, ao contrário do que se imagina, não é o traficante, não são as quadrilhas, são os usuários. O que alimenta o crime, a barbárie e o fortalecimento das facções é a demanda de quem usa. Ouro no ouro, em todas as ações deploráveis da sociedade, existe a figura do cidadão que se acha do bem, mas fuma um baseado, aspira um pó, compra objetos roubados, fuma cigarro contrabandeado e tira proveito da ação do banditismo. Mas quem se lixa? Poucos. A maioria prefere imaginar que não tem nada a ver com o peixe e culpar a polícia. É ou não é?